Você já ouviu falar no câncer de boca? Pois é, é um problema que pode acometer principalmente as pessoas que fumam, que fumam e bebem. Se você conhece alguém que fuma, marque essa pessoa nesse vídeo para que ela tenha acesso a essa informação. Eu sou o Dr. Jonathan Scatunda, sou cirurgião de cabeça e pescoço, faço parte da ONG ACBG, Associação do Câncer de Boca e Garganta. Infelizmente, o câncer de boca é uma doença muito negligenciada, poucas pessoas conhecem, mas ele é o principal câncer da região da cabeça e pescoço e é o quinto câncer mais comum no homem, no Brasil. É uma doença que é facilmente diagnosticada nos casos iniciais, basta que o paciente se autoexamine e olhe principalmente na língua e embaixo da língua para identificar as lesões. Mas, infelizmente, mais de 70% dos casos procuram atendimento muito tarde, chegam em estágios avançados, quando a lesão já cresceu bastante, já destruiu quase a língua toda, ou já invadiu a mandíbula, ou mesmo se espalhou para o pescoço, dando metástases e linfonodais. O câncer de boca, o principal fator de risco, é a bebida e o cigarro, e ele acomete principalmente em homens, porque no Brasil ainda é muito comum as pessoas que fumarem serem homens. Mas as mulheres, por conta do hábito de vida moderno, as mulheres estão trabalhando mais, estão fumando e bebendo mais, e eu estou começando a ver mais casos de mulheres com câncer de boca. O principal sintoma do câncer de boca é uma ferida na boca que não cicatriza por mais de duas semanas. Uma doença muito comum são as aftas. É uma ferida branca, muito dolorosa, mas que em menos de cinco dias ela já está curada. Às vezes as pessoas têm aftas recorrentes em um local, depois em outro. A ferida do câncer de boca não é assim. É uma ferida em um local só, que não costuma doer, e ela geralmente é endurecida, que começa a crescer lentamente, em questão de um mês ou dois, cresceu significativamente, e se a pessoa não procurar atendimento logo, ela vai crescer cada vez mais, podendo sangrar, podendo doer, podendo causar dificuldade para engolir ou engasgos, ou até alteração na fala. E quanto mais cedo a pessoa procura atendimento médico, melhor. Infelizmente, muitos médicos nem conhecem essa doença, e quando o paciente chega para o atendimento médico, aquele médico passa um antibiótico, um anti-inflamatório, como se fosse um tratamento de uma infecção ou uma doença da garganta. O principal tratamento com chance de cura para o câncer de boca é a cirurgia. Nos estados iniciais, quando as lesões são pequenas, a cirurgia é simples. Apenas a cirurgia ressecando com margem consegue curar mais de 90% dos pacientes. Já nos casos mais avançados, a cirurgia envolve tanto a ressecção do tumor na boca, quanto o esvaziamento cervical, retirar toda a gordura e os linfonosos do pescoço, e radioterapia adjuvante. A pessoa tem que fazer a radioterapia após a cirurgia para aumentar as chances de cura. Em alguns casos, a lesão é tão agressiva que, além de cirurgia, radioterapia, é preciso também a quimioterapia. E fazendo tudo isso, nos tumores avançados, cerca de 60% dos pacientes conseguem ficar vivos após 5 anos de tratamento. A nossa luta, como cirurgião de cabeça e pescoço, é detectar cada vez mais os casos precoces, casos iniciais de câncer de boca. Mas, infelizmente, as pessoas não conhecem essa doença. Então, espalhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, principalmente as pessoas que você conhece que fumam, para que elas conheçam essa doença e saibam o que pode acontecer, caso elas não parem esse hábito. Tá ok? Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo todo. Se inscreva na minha página do Facebook, se inscreva no meu canal do YouTube, para que você sempre veja os conteúdos que eu estou produzindo. Ok? E é isso. Muito obrigado. E é isso.